O clima foi de festa para a partida, com direito à casa lotada e euforia dos torcedores. E pelo início do jogo dava pra ver que os dois times iam lutar pela vitória. A Caldense, jogando em casa, começou a levar perigo, como no lance em que Djavan rolou para Edmilson, que bateu para a defesa de Giovane. O galo também se arriscava. Até que, nos acréscimos, o juiz deu um pênalti, depois que Rodrigo Paulista segurou a camisa de Guilherme dentro da área. O próprio Guilherme bateu e inaugurou o placar. Fim do primeiro tempo no Ronaldão e as torcidas estavam esperando mais do jogo. Pelo lado da veterana, eles queriam a virada. Eu acho que a Caldense vai virar 2x1 no sufoco. 2x1 para a Caldense, vamos virar, vamos virar. E os do Atlético, mais gols. 2x0 para o galo. 3x0, galo! 3x0, galo! As duas equipes voltaram para o campo dispostas a agradar a torcida. Para isso, o técnico Tarciso Pugliese resolveu modificar um pouco o time, com duas substituições. Quem perdeu a primeira chance foi o Atlético. Na sequência, Nena da Caldense deu trabalho para o goleiro do Atlético, batendo forte na entrada da área. Na segunda chance do atacante, rede. De cabeça, Nena deixou tudo igual. A torcida da Caldense voltou a ficar animada com a partida e empurrou o time que, mais uma vez de cabeça, agora com o Chimba, balançou a rede. O galo ainda tentou reagir, mas o goleiro da Caldense trabalhou bem e garantiu o resultado. O mais complicado é aquela cara a cara, né, coleção, jogador de qualidade, cara a cara ali é difícil, né, e graças a Deus fui feliz ali no lance ali conseguindo ajudar a equipe. No fim, virada e vitória da Caldense, e para Nena, um dos destaques da partida, um ótimo jogo. E graças a Deus saiu mais um gol, então vamos trabalhar mais ainda para que dê essa felicidade para a torcida da Caldense. O técnico Tarcísio também aprovou a atuação do time em campo. Um time fortíssimo do Atlético e eu acho que a dedicação, o empenho em fazer aquilo que a gente vem pedindo desde o início do campeonato. O nosso time é um time que joga de uma forma um pouquinho diferente da tradicional. Um time que marca muito forte, que agride sempre o adversário e hoje a dedicação, o empenho realmente foi muito grande. E a expectativa de Chimba para a última rodada é grande. Depois de uma vitória dessa, de uma equipe tão difícil, tão qualificada, a esperança para o próximo jogo é muito grande. Vamos em busca dessa vitória e da classificação. Chimba! 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 Chimba!